E aí galera, Trunks, Peter aqui, de novo alugando o estúdio do Peter e do E-Nerd, aqui, cara, gente boa pra caramba. Seguinte, cara, acordei hoje, né, cara, com o celular na mão, né, cara, vi, porra, Deadpool 2. Não, cara, vou ter que gravar isso. Não dei play, vou dar play aqui agora, cara, nesse filme, que esse filme tá muito no hype. E assim, muita gente querendo ver esse filme, porque o primeiro filme foi bom demais. E uma boa notícia pra você que curtiu Demolidor da Netflix, que eu curti, foi muito bom, é o mesmo roteirista. O roteirista que vai fazer o Deadpool 2 agora é o mesmo cara que fez o Demolidor, o Demolidor na Netflix. E se você fala assim, peraí, peraí, mas eu gostei também do filme do Deadpool, mas os mesmos roteiristas continuam envolvidos, então a equipe tá boa, o filme promete, e de novo a gente vai ver Deadpool quebrando o quarto aparede. Vamos ver isso aí! 20th Century Fox. Já é da Disney, hein? Bate caverna. Bate caverna. Pena! Oh, o que é isso? Dale, o que? O que é o braço de remoto não é feito? É um braço de remoto. Não é como se estamos tentando retirar um mústice. Oh, vou fazer isso mesmo. Eu sou Cable, e eu sou do futuro, e eu sempre estou ficando afastado. Ai, ele é o diretor, hein? Bora, porrada. Tá maneiro, tá maneiro. Fico até arrepiado, galera. É muito bom ver isso aí. O Weasel? Ah, Blind A. A hora está subindo, maldito. Bem, isso é apenas lézio. Maneiro pra caramba. Maneiro, galera. Agora vamos ver o seguinte. Vou tentar voltar e dar uma primeira impressão. Vou tentar dar umas pausas aqui e dar uma primeira impressão do que eu consigo perceber desse trailer aqui. Logicamente, não fiz uma análise profunda. Só deu pra ver uma vez agora com vocês. Vamos ver o que dá pra pescar. Voltar aqui. Vamos ver. Vamos lá. 20th Century Fox, que agora é produto Disney. Tem que sentir o contrário. Olha lá. O olho do Cable. O olho cibernético, que ele usa pra telekinese. 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 É difícil lembrar do nome em português. Telekinese, telepatia. Mostrando o futuro dele, porque o Cable, galera, é filho do Ciclope com a Madeleine Pryor. A Madeleine Pryor não é a Jean Grey. A gente acha que é filho do Ciclope com a Jean Grey. Não, a Madeleine Pryor é um clone da Jean Grey, ok? Então, ele é filho dos dois. Praticamente, ele pode chamar a Jean Grey de mamãe. Não tem problema. E ele é mais velho que o Ciclope, né? Engraçado. Altamente futurístico o ambiente que ele tá. Mais máquina que o homem. Espera, não. E pronto. Olha lá, o braço dele com... Com chroma key. Aí já começou a sacanagem. Vamo lá. Braço dele com chroma key. Vamo lá. O braço dele com chroma key. E Deadpool numa pausa no filme. Reclamando. Dale. Reclamando com alguém da equipe. Provavelmente um cara dos efeitos especiais. Sim, o braço dele é de metal. O braço dele é altamente tecnológico. O poder do Cable é um misto de coisas, né? Ele tem força sobre-humana. E ao mesmo tempo, o principal dele, o core business do Cable, é a telepatia e a telecinese. Ele tem a telepatia tão forte, galera, que ele consegue acessar mentes, assim, diversas mentes ao mesmo tempo, pro outro lado do planeta. E é muito forte. E ele ainda se conecta com qualquer aparelhagem tecnológica, sacou? Ele praticamente vira uma interface humana. Então ele consegue sabotar uma aparelhagem até dos Vingadores, por exemplo, se ele quiser. Vamos ver aqui. É um arco do meio! Não parece que estamos tentando tirar o bigode. Ó, não estamos tentando tirar o bigode. Olha aí, olha de novo a alfinetada. O Deadpool, que é um ex-lanterna verde, né? Digamos assim. Tá dando uma alfinetada na DC. Porque a parte do bigode foi com certeza uma indireta pro Henry Cavill, Superman, que, pô... Mexeu com a cultura pop por causa do bigode dele, que demorou um tempão pra tirar o bigode. Então ele deu uma alfinetadinha nesse bigode do Henry Cavill. Oh, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Olha agora. Agora sai brincando com o Jackson Figures, ó. Eu vim do futuro e vivo irritado. Olha aí, cara. Isso aqui é engraçado. E vivo irritado. Ele exatamente pegou a personalidade do Cable. O Cable vive irritado. O Deadpool vive feliz. E o mais maneiro, galera, que Deadpool e Cable tiveram 50 edições solo. A Marvel acabou com a série solo de cada um, tanto do Deadpool quanto do Cable, e começou a lançar esse projeto solo dos dois juntos, como uma dupla. E essa dupla, galera, foi tão famosa que ela foi ranqueada no top 7 das 10 duplas mais bacanas da Marvel. Assim, que se deram mais bem. Pra você ver, né? Que se deram mais bem, não, né? Se deram super mal, mas na verdade pro leitor era muito bacana ver isso. E ele sempre zoando o Cable. Oh, não. Sheriff Deadpool. Você sabe? Você é muito maior... Calma. Grunt, Grunt. Pegue isso. Oh! Poder de regeneração. Ativar. Poder de regeneração. Ativar, lógico. Isso ele sabe que ele tem. Isso não é algo que você diz. Sinta, Cable. Eu tenho as pedras para te ajudar. Ah, enfiou o saco na boca do Cable. Não, não, não. Sem morder. Lógico. O Cable não pode morder os testículos do Deadpool. Estão fechados já? Estão fechados? Oh, isso é real. Isso vai ser rápido. Ok. 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 A equipe botou o braço no Cable. E agora vem a ação. Olha lá, o braço. O braço dele ser servido como escudo para as balas. A Domino, você viu a Domino ali? E o Mísseo Adolescente Megasônico. Olha lá o Mísseo Adolescente Megasônico. Cadê? Cadê? Vamos ver. Viu lá? Dá um pausa. Dá um pausa. Aqui, ó. Mísseo Adolescente Megasônico. Fez, pô. Fez uma ponta bacana no primeiro filme. Ponta não. Praticamente, né? Fez bastante destaque no primeiro filme. Vai voltar para o segundo filme. E foi, cara. Uma das alunas da Emma Frost também. Lá nos inícios dos anos 2000, nas histórias em quadrinhos. Emma Frost é essa que também tem poder cibernético. Muito maneiro. E faz um papel meio que de Professor Xavier também ensinando Novos Mutantes. Nossa, o brother vai ser muito bom! Ó, galera. Ó, galera. A mulher dele. Ó, o Weasel daí. Ó, a Blind Eye. Então vai ter... O elenco do primeiro filme tá tudo aí. Certo, ó. Seu tempo acabou, né? Ele tá culpando o roteirista que... Cara, vai ser quebra de quarta parede o tempo todo. Ele falando com a gente. Isso vai ser bacana. Como eu tô falando com vocês agora, eu também tô quebrando a quarta parede. Dezessete demais, né? Dezessete ou dezoito? Bom demais, galera. Foi a primeira impressão que eu tive. Não sei se deu pra falar muita coisa, mas... O trailer tá bem bacana. Vai... O filme vai ser muito bom. Com certeza. Não tem como porque o primeiro foi bom. E eu gostei muito do Demolidor da Netflix. Eu confio muito naquele roteirista pra fazer um, né? Um filme espetacular. Galera, torcendo aqui. Tô na área com vocês aí pra que esse filme seja... Uhul! Maneiro! Em breve, no iNet, faça uma análise mais profunda, ok? E se liga que daqui a pouco lá no iNet tem... É... Uma noticiazinha que saiu da Sinopse 128 Dragon Ball Super aí, ok? Vai lá no iNet e confere já já. Obrigado, galera. Tô voltando no próximo vídeo. Valeu! Fui! Tchau! 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 Tchau!